muito bacana deixa eu ver aqui mais comentários da galera, a galera também está interagindo muito com a gente aqui João Paulo acho que deve ter uma continuação ou a parte 2 fechou bem a história eu queria a continuação ela quer trabalhar de novo a gente se apega muito né Lu, você acaba é como se o personagem fosse parte de você eu acho, se pra nós quando a gente joga, apesar de eu ter ficado brava com a Elia adolescente, quem sabe agora ela adulta eu começo a entender um pouco melhor ela mesma começa a entender um pouco melhor porque foi uma coisa que eu até brinquei com o pessoal na minha, eu fiz um bate-papo eu não cheguei a fazer uma análise mas eu falei, sabe qual foi o problema do Joel? ter cuidado muito devia ter botado ela pra ir nas patrulhas sem ficar cuidando com quem ia com quem não sei o que pra não ficar mimada mimou demais não, mas essa é mas eu acho que a gente às vezes fica a gente se apega tanto com fã se apega imagina não vou negar que dá vontade de saber o que aconteceria me dá muita vontade de saber o que está na cabeça desses caras qual seria uma continuação disso será que ela enfim resgataria as coisas que ela perdeu algumas, as possíveis pelo menos as pessoas que ela reencontraria você fica assim nessa expectativa sabe e eu tô curiosa também sobre a série da HBO que vai vir que as pessoas estão perguntando se eu vou fazer e aí é isso tipo, eu não sei se eu vou fazer querer eu quero mas eles precisam querer que eu faça muito bom tô aí na disposição e aí Obrigado.